Olha meus amigos, mais uma super dica de informática pra você. Agora, ó, suporte vem de tudo. Você quer comprar os cartuchos da HP de todas as impressoras, todos os tamanhos, toners, você encontra aqui na suporte. Preto e branco, colorido, o que você quiser. Você encontra aí, cartucho da HP de todos os fabricantes, ó, HP de todos os modelos, das impressoras HP, você encontra aqui, meu amigo. Ó, o menor preço, o melhor atendimento, ó, tudo em até 10 vezes sem juros, você pode comprar aqui na suporte. Manda informação, diga, 336-4233, suporte informático, faz parte da Rede ID. Quer comprar, ó, seus cartuchos da HP pra todo tipo de impressora, você passa na suporte da SET. Na próxima semana, eu retorno com mais informações e mais dicas de informática pra você. Valeu, gente, um abraço e Feliz Páscoa. Valeu, gente! Feliz Páscoa.